E o lindo é que tudo o que vocês fazem, especialmente esse novo livro, é muito lúdico. Então, nós vamos empregar a ciência do mais elevado nível, articulada com a arte em seu mais refinado gosto. Estou novamente ao lado do professor Fernando Caporrilla. Tudo bem, professor? Tudo bom, Carlos? Muito obrigado pelo convite e obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo ao blog Como Educar Seus Filhos. Muito bem, e vocês? A USP, muito bem-vindos. Fernando, com muita frequência recebemos perguntas de pais que diziam o seguinte, meu filho é autista, tem déficit de atenção, síndrome de Down, e aí, na hora da alfabetização, eu posso usar as atividades aqui recomendadas pelo blog Como Educar Seus Filhos ou devo usar outras estratégias. Você sabe que nós seguimos aqui a abordagem fônica no blog, mas os pais têm essa dúvida aí. Perfeito. Bem, o método mais indicado para a alfabetização é o método fônico. Entretanto, ele sempre deve ser adaptado às necessidades do educando. Então, no caso do surdo, por exemplo, o método fônico deve ser precedido da língua de sinais ou, se a criança tiver implante coclear, da reabilitação auditiva, com os nossos métodos de leitura orofacial. Então, é uma adaptação especial. No caso da deficiência intelectual, síndrome de Down, na deficiência intelectual, existe uma redução da abstração, o que pode comprometer o método fônico apenas um pouquinho, mas apenas se você não fizer uso de estratégias para compensar a dificuldade de abstração. Essas estratégias, elas sempre fazem uso do apoio em objetos. Então, por exemplo, quando eu digo, eu faço uma tarefa de transposição silábica, não é? A patatapa, né? Bolo-lo-bo, transposição silábica. Ou fonêmica, é, l-o, o-l-e, elo-olé. E assim por diante, eu sempre dou o apoio visual. Então, eu coloco uma sílaba representada numa caixinha colorida. Isto é O, isto é ã, isto é É. Como é que é isso? Ó, isto. ã, isto. É. Ótimo! Agora, eu vou apontar e você fala. Ó, ã, É. É, ã. Ó. Então, como é que é? Ó, ã, É. É, ã, Ó. Ó, LÉ, É, LÔ. Só um exemplo. Ou seja, você dá o apoio visual e assim a criança com deficiência intelectual consegue fazer as atividades metropológicas e fônicas. Então, é o método fônico com leves adaptações, sempre. No caso do transtorno do espectro autista, também é o método fônico o mais recomendado. E acontece em fenômenos fascinantes e cada quadro tem a sua assinatura. Então, uma das assinaturas do naticego, por exemplo, da criança que nasce cega, é não perceber os sons da fala cujas formas de boca sejam muito conspicuamente distintas, porque ela nasceu cega. e semi-homófonos, ou seja, é muito parecido com essa audição. Vou dar um exemplo. ã, ã, de novo. ã, ã, parece a mesma coisa. É semi-homófono, mas veja como é diferente a visão. ã, ã. ã, ã. Então, a criança que nasce cega não percebe a diferença entre ã, porque ela é chamada a estabelecer a distinção entre ã, ã. Já a criança que nasceu vidente, ela ouve ã e vê ã, então ela adquire mais facilmente. Ou seja, para a criança naticego, eu tenho que adaptar o método fônico para o tato. E eu faço isso facilmente, porque ã e ã são muito distintos ao tato. Da mesma maneira, ã e ã. ã é gozeado, porque as fregas vocálicas vibram. E o ã é desgozeado e não vibram. Olha, ã vibram e não vibram. Então, vaca vibra, faca, faca, não vibra. Então, você tem recursos para permitir à criança perceber a diferença entre os sons, dependendo da integridade sensorial da criança. A criança naticega vai depender da opção. Se houver homofonia, o tato é a solução. O heteroestesia. E assim por diante, ou seja, você é dada. A criança com transtorno do espectro autista tem um fenômeno fascinante. Ela faz menos contato ocular com o professor. E, portanto, com a boca. E adivinha, existe um comprometimento da leitura orofacial. Então, os sons que são muito distintos visualmente, mas parecidos fonologicamente, são os sons nos quais podem haver erros. A ciência serve para a gente perceber como é a criança, as necessidades da criança, e suprir essas necessidades. Então, a ciência está aí como tecnologia que suporte acadêmico, pedagógico ao professor, para fazer a criança brilhar. Então, melhor método para a TEA, transtorno do espectro autista, uh, uh, fônico. Melhor método para a alfabetização de deficiência intelectual, uh, uh, fônico, com suporte. Da mesma maneira, suporte diferente, nos dois casos. Para o disléxico, não tem dúvida. Método fônico previne dislexia em gêmeos univiterinos, monozigóticos, com altíssimo sucesso, né? E não, pré-alfabetização ou intervenção precoce. Quando a plasticidade neural é máxima na janela do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, método fônico sempre. Por quê? Porque a escrita mapeia a fala. Agora, a fala deve ser tornada muito conspicuamente discernível à criança de maneiras diferentes, dependendo da modalidade sensorial da criança que se encontra comprometida, ou da modalidade neurolinguística, que se encontra comprometida, no caso da dislexia, no caso da disortografia, que é a dificuldade de escrever pelo problema de código, né? Então, cada quadro, dislexia, disortografia, distúrbio de processamento auditivo central, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, distúrbio do sistema vestibular, e você usa, então, o método fônico comparado com psicomotricidade, isso é lindo, temos muita coisa a falar sobre isso, né? E no caso, obviamente, da língua de sinais, da criança surda ou da criança implantada, língua de sinais, seguida do método fônico visual, visual fônex, e que o speech, a fala únicas. Então, veja que interessante, a criança que nasce surda, ela não tem acesso à heterofonia, ela vai fazer língua de sinais e leitura, tentar fazer a leitura do facial visual da fala, ótimo. Então, olha só, pico, pico, mico, são sons distintos, p, 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 m, p, b, ma. Contudo, eles são iguais, a visão são homoscópicos. Como você faz? A criança é surda, e esses, lalalemas, unidades da fala, lalemas, são iguais à visão. E agora? Tem várias estratégias. Quando eu digo para a criança, mico, eu posso fazer a forma da mão, em libras, da letra M, mico, pico, a letra P, bico, eu posso fazer a letra B, ou eu posso fazer o sinal de pássaro, bico, ou eu posso fazer o sinal de mico. Ou seja, eu estou cercado de recursos. E a criança, com a sua preciosidade, nos convida a fazer uso da ciência, para compreendê-la em profundidade, e para dar a ela aquilo de que ela precisa para adquirir plena proficiência. Nenhuma criança deve ser deixada para trás. E é para isso que é sempre isso. Perfeito. Acabou, no meu curso, Ensine seus feitos a ler pré-alcomendação, vários pais de crianças com autismo, síndrome de Down, etc., sempre enviam perguntas, falando sobre essas adaptações, e eu sempre digo isso, você deve usar recursos sensoriais para auxiliá-las, e continuar com a abordagem fônica. Não existe mais a abordagem fônica por outro.